Vitória recebe uma ligação de padilha, ela pergunta o que ele quer. O bandido explica que fará um favor em troca de uma grande quantia em dinheiro e dirá o nome de sua filha desaparecida. Oswaldo vê Vitória saindo correndo no meio da noite e decide segui-la. Você vai ficar sabendo de tudo agora no resumo diário da novela Triunfo do Amor. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira, 19 de abril. Bernarda visita Fausto. Ela quer que ele expulse Maria da vila e da cidade. Furioso, Fausto se recusa e diz que é melhor ela não tentar nada contra Maria. Fausto informa Bernarda que conhece cada um de seus crimes. Ele começa a contar que se lembra do dia em que seu rosto ficou marcado. Bernarda chorando diz, então você é o filho bastardo de Gonçalo? E a maldita razão pela qual ele não deixaria sua mãe. Fausto esclarece, está enganada senhora. Eu somente era filho da Rosália. O Gonçalo não era meu pai. O verdadeiro filho do Gonçalo, o bastardo nascido do pecado, é o padre João Paulo, seu filho. João Paulo é o filho do pecado que tanto atormenta sua vida. Bernarda lhe dá um tapa, ordenando que cale a boca. Enquanto isso, João Paulo ora para que Deus o ilumine e o abençoe. Padilha e Vitória se encontram. Ela exige saber quem é sua filha. Rodolfo diz não saber o motivo dela o odiar tanto, e que só contará o nome de sua filha com troca de favores. Ele sugere outro tipo de pagamento e tenta agarrá-la. Antonieta aceita a proposta de Oscar. Pepino se pergunta se ele algum dia encontrará o amor. Atrás dele aparece Luciano Ferretti e pergunta se pode dividir esse momento de tristeza e solidão. Padilha tenta violentar Vitória. Ela corre, mas ele a alcança, lhe dá um tapa, ela cai no chão e desmaia. Oswaldo chega correndo, começa a esmurrar e a enforcar o vilão dizendo que o matará. Bernarda grita com Fausto e exige saber o que ele e Eva planejam contra ela. Fausto conta que confessou a João Paulo e o mesmo o convenceu a não se vingar dela. Bernarda fica impactada e exige saber o que ele disse a João Paulo. Fausto diz que contou tudo. Bernarda exige que ele e sua tia partam na manhã seguinte. Fausto diz que Eva não é sua tia, não tem ideia do passado dela e jura que se Bernarda ousar machucá-la, se arrependerá. Bernarda pega sua bolsa e sai. Vitória tenta fazer com que Oswaldo não mate Rodolfo. Fausto segue Bernarda e a ameaça. Ele exige que ela olhe em seus olhos e observe a cicatriz que fez em seu rosto. Bernarda chora, o manda calar a boca e se retira. Maria, que os observou discutindo à distância, se aproxima e pergunta o que Bernarda estava conversando com ele. Fausto responde, a verdade, ela só veio ouvir a verdade. Oswaldo e Vitória chegam na mansão e discutem. Ela explica que não pensou em mais nada quando foi se encontrar com Rodolfo, apenas queria saber o nome de sua filha. No armazém, Padilha jura vingança. Heriberto visita Leandra no hotel. Ele conta que se lembra dela como atriz famosa e está ali para conversar algo que os dois têm em comum, os problemas com o álcool. Vitória chora porque não consegue se lembrar do nome que Bernarda disse a ela. Oswaldo diz que ela vai se lembrar. Padilha lamenta o fato de que desde que seu filho morreu, sua vida vem dando errado. O escorpião sai para encontrar alguém que possa ajudá-lo a abrir a caixa de Bernarda. Leandra se emociona com o apoio de Heriberto e promete que superará o alcoolismo, pelo bem do filho. Vitória mostra a cicatriz da remoção da mama para Oswaldo e ele tenta confortá-la. Padilha destranca a caixa roubada de Bernarda e coloca tudo em uma fronha. Maria diz a Max que não consegue entender o porquê de sua avó a odiar tanto. Bernarda repreende Padilha pelo escorpião estar vivo e a leva ao antigo armazém. Eles discutem pelo dinheiro roubado dela. O escorpião implora por perdão por ter esfaqueado João Paulo. Bernarda saca a arma e atira nele. Depois ela mira a arma em Rodolfo. Oswaldo conforta a vitória. Só posso imaginar o quanto você sofreu. Ela admite que mais do que a dor física, é a dor emocional da doença que a atormenta. Depois os dois se beijam. Rodolfo diz não ter nada a ver com o roubo e Bernarda o avisa que se ele a trair, não viverá para contar e dá a ordem. Enterre-o no local onde estava enterrado o cofre e que esse buraco sirva de tumba. Os demônios devem estar debaixo da terra. Caso contrário, vagarão pelo mundo, atentando as almas para a perdição. Heriberto encerra a visita a Leandra. Quando Heriberto vai embora, ela reflete que ele trouxe paz e acabou com a sua vontade de beber por enquanto. Max convida Maria e Paulinho para um passeio. Bernarda encara a Eva. Fausto disse que você não sabia das verdadeiras intenções dele. Eva diz, Fausto não é meu sobrinho. E me alegro que ele já tenha dito porque eu já estava quase contando, pois a senhora foi bondosa comigo. Mas se duvida de mim, será melhor eu ir embora. Bernarda diz que Eva lhe pertence. Eva beija a mão de Bernarda e agradece por acreditar nela. Bernarda diz, vou acreditar em você por enquanto. E ameaça Eva caso a traia. Fausto se preocupa por não ter tido tempo de avisar Eva e procura João Paulo. João Paulo pede que ele fique ali na casa paroquial. Fernanda está feliz. Cruz quer mostrar a cidade a ela. João Paulo confronta sua mãe e avisa, se algo de ruim acontecer com Fausto ou Eva, irei denunciá-la pessoalmente às autoridades, para que averigue em seus crimes e receba o castigo que merece, a prisão, pelos restos dos seus dias. Gente, gente, aproveite e veja esse spoiler bombástico que acabou de sair. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal.